Terceiro dia de SICMED, Portal Saúde, conversa agora com a Luciana Kimo, que é a CEO da Chaco Naturals. A empresa foi lançada aqui no evento, conta um pouquinho pra gente, Luciana. Pois é, a gente, nós somos uma empresa americana, a nossa base é nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, e a gente trouxe agora, estamos inaugurando hoje aqui a Chaco Naturals, aqui no evento. Que inauguramos ontem, na verdade, aqui no evento. Então, a gente está iniciando as operações da Chaco Naturals, a gente tem algumas representações de empresas americanas, como a Kingdom Harvest, que é uma das maiores nos Estados Unidos, a gente representa eles aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil, e nos Estados Unidos também. Então, a gente está entrando com muita força aqui no Brasil. E a Chaco é um marketplace, explica pra gente como é que vai funcionar. Isso, a gente é um marketplace, né? Na verdade, a gente representa quatro empresas, então, basicamente, o que você precisar na área de cannabis, a gente tem, e o que eu não tiver, pode perguntar pra mim, mandar um e-mail, que eu consigo o que precisar nos Estados Unidos, eu tenho acesso a todas as empresas de cannabis nos Estados Unidos, e eu posso trazer pro Brasil. E você estava me contando da sua história com a cannabis, né? Que foi muito marcante. É, a minha história foi bem intensa, eu passei por um problema, eu simplesmente acordei um dia, completamente sem a minha vista esquerda, muita dor no olho, completamente escuro, fui pro hospital, achando que eu estava tendo uma scissor, eu não sei nem o que era, eu falei, gente, eu vou pro hospital, cheguei lá, eles fizeram milhões de exames, aquele exame que tira líquido das costas, líquido, que chama aqui, né? Aquele que você entra na máquina, hemorrhagem, tomografia, fizeram todos os exames, nenhum médico descobria nada, não tem nada, não tem nada. Eu falei, ah, vocês estão me mandando embora pra casa sem nenhum nada, e eu sem a minha vista, a gente não tem o que te prescrever, porque a gente não conseguiu descobrir nada, tá tudo normal. Aí, eu fui pra casa, eu fiquei, a princípio, três dias internados, fazendo todos os exames, não descobriram nada, me mandaram pra um outro médico, em outra cidade, que é o hospital de Duke, que é um dos melhores hospitais dos Estados Unidos, nada, não acharam nada. E aí, eu já tinha contato com algumas pessoas da área de cannabis, CBD, eles me prescam a falar assim, vamos entrar com CBD de 2.500 miligramas. Aí, eu entrei, em 15 dias, que eu tava com a minha vista de volta. Eu tava, literalmente, já perdendo a minha vista direita. Em 15 dias, eu voltei a enxergar. E foi aí que eu falei, eu tenho empresas lá nos Estados Unidos, outras empresas, outros negócios, e falei, gente, eu acho que o negócio que eu tenho que investir é nisso, é a saúde, é o CBD, é o cannabis, é a cura, natural, a forma natural, né? Então, foi assim que a chapa surgiu, foi com a perda da minha visão e a cura da minha visão. E o mais interessante num evento como esse, é ouvir as histórias, né? Quem entra nesse mercado, sempre tem uma história muito emocionante pra contar. É isso, de resgate, de cura, de melhora de qualidade de vida. Sim, com certeza. Outra coisa que eu também utilizo, eu morando nos Estados Unidos, eu ganhei muito peso e comecei a tomar um medicamento, que é da CBD, que ajuda no emagrecimento. Em um mês, eu perdi 20 pounds. E me deu energia, minha pele ficou mais bonita, enfim, eu recomendo a todo mundo isso, porque ajuda de uma maneira natural, sem aqueles medicamentos que as pessoas ficam doidas pra poder emagrecer, nada, é tudo natural. Dá uma tranquilidade, deixa você dormir bem. Na hora que você vai pra academia, você se sente mais disposição. Então, realmente, ainda bem que o CBD tá aqui nas nossas vidas. Viva a mãe natureza, né? Amém. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada.